Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Então hoje é mais um dia aqui no csgo.net E estamos hoje aqui com 3.583 dólares E vamos aqui abrir muitas caixinhas Cara, lembrando, o código C4 ativa aí com 40% de bônus garantido Mais brinde aí, formulário na descrição Tá tendo sorteio no Discord também, entrem no Discord pra participar dos sorteios, beleza? Cara, temos 3.500 dólares e hoje eu vou só atrás de caixa cara, véi Hoje eu vou só atrás de caixa cara Vou começar abrindo 3, 4 leads de Tiger Bora lá então, vamos ver o que vem nessa caixinha pra gente Cara, começando a pegar uma faca de 200 dólares aí Provavelmente foi Profit, beleza? Podia ter vindo melhor, podia ter vindo bem pior Então não vamos reclamar Vamos começar abrindo também 2 Fire and Ice Vamos ver aqui Uma Hutzman Tá, deu bem ruim Foi bem ruim essa abertura Cara, temos aqui o pessoal dropando adesivo Qual caixa é essa? Foi no aprimoramento Mas tem uma caixa de adesivo, não tem? Vamos abrir aqui ela Cara, vamos abrir caixa do Saulo, vai? 10 Saulo Na loucura 530 dólares Na loucura mesmo Vamos ver aqui Caixa Full Win Quem sabe vem uma Butterfly pra nós aí Nossa senhora Cara, eu acho que deu bom Quase deu muito ruim Mas salvou muito aqui É interessante ou não, né? Cara, caixinha da Desert Hydra Vou deixar pra abrir Em um vídeo exclusivo Essas caixinhas aqui Vamos abrir agora Deixa eu ver CSGO É com case 2 Não Cara Vamos abrir agora Caixa de luva Vai, uma de luvinha Vamos ver o que vem pra gente aí Opa, para, 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 para Essa luva era linda, mano Essa luva era ótima Essa daqui eu não sei, velho 832 Pagou muito, cara Que isso, cara Essa luva é cara pra caramba Não conhecia essa luva, velho Mano do céu A outra não era nem metade, velho É 400 Vou abrir mais uma Deu muito bom Caixa de luva pra gente, cara Que isso, velho É Nunca vai dar bom duas vezes Devolvemos uma parte do Profit E vamos abrir mais uma aqui Cara, tirou um Profit desde a caixa de luva É só sair dela É, devolvemos um Profit Mas tá bom Ainda tá um pouquinho no Profit ali Nossa senhora Se assim não 61 dólares Aí, aí é É triste Tá vendo? Tirou um Profit ainda mais na caixa de luva, filho Sai dessa caixa agora Caixa de luva é loucura, velho Mas tá bom Ela deu um Profit massa pra gente Vamos ver aqui Hyper Beast Desolate Space Stalker 1, 25 11 74 Gastou 130 Não foi bom Vou abrir mais 10 Dragon Fire Desolate Space 44 Cara Vou abrir aqui Deixa eu ver Lula, molusco 10 10 10 Lula Bora lá Lula tá com um preço bem interessante comparado Ela já foi bem mais barata Já foi bem mais cara também Tá num preço aí médio Mediano, diria eu Metade do que já foi mais caro E mais também o dobro do que já foi mais barato Nossa senhora Perdei metade Vamos lá Mais A ideia aí dela Galia Cerberus Cerberus é interessante Não, Cerberus já foi bem mais cara Então a lua deu bem bastante prejuízo pra gente Vamos ver aqui agora Deixa eu pensar aqui cara Mano, vamos abrir uma raizinha em sum 10 dela Bora lá Pode vir Tropônica Pode vir aqui Rabara Oi, aqui Rabara passou Midnight Veio a Midnight Também é massa Mas não foi Profit Perdemos ali um pouco Bônus e um pouquinho mais Cara Firengase Vamos terminar com 10 Firengase aí Não, vamos com 5 Vai 5, 1,000 5 Firengase É uma caixa que eu gosto bastante Só que não é uma caixa que normalmente não dá muito Profit Essa caixa Ela é bem arriscada pra falar a verdade Uma hiper camada da vida Eu acho que é mais fácil dar Profit do que ela Porque ela tem essas skins aqui Então é bem ruim essas skins Vim gastando Perdemos ali 150 dólares Beleza Lazy Tiger Deu Profit hoje Então vamos mais sim Essa caixa é uma caixa que nunca me dá Profit Se ela der um Profit hoje Quem sabe um sinal Quem sabe ela Ela vem mais uma faca aí pra nós Ou não, né É Essa caixa Cara, eu vou riscar mais um pouco nela É, veio faca Mas não foi bom Não pagou Cara, 24 bônus points Vamos abrir aqui Uma bônus case em modo rápido Jockey Vogue 8 dólares Não, 3 Cara, hoje não deu muito bom, cara Sendo sincero Acho que a gente teve um pouco de azar aí Também a gente abriu Caixas Não muito convencionais, né Então Tem um ponto Mas é aquilo O importante é Olha aí Contratasso, filho Profitasso no contrato O importante é testar todas as caixas aí Vamos ver Abrir aqui Vamos ver Esse contrato vai dar caro, tá 90 dólares 360 Vem aí 220 60 Beleza Perdemos 20 dólares Mas Transformamos em uma skin melhor Pegar mais a skin baratas aqui Entre aços, né Baratas pra dólar Nada é barato pra dólar 50 Vem aí 80 58 Beleza Mais um profit Contrato O contrato está dando gol Por enquanto Vamos ver aqui 2 3 4 7 Vamos ver aqui 40 dólares 107 E Vamos continuar o contrato aí Na hora que der ruim Eu paro Beleza 33 Pra 9 É E vamos pegar Essa 9 dólares E vamos tacar no apuramento máximo De 130 Quem sabe Só que não, pessoal Vamos parar por aqui Cara, ganhamos algumas skin Interessantes hoje aqui Não demos muita sorte Sendo sincero pra vocês Podia ter dado bem melhor Porém Não foi de todo ruim não, cara Não foi de todo ruim não É Até que não Foi interessante E é isso, guys Código C4 aí No csgo.net Terminamos aqui com 3 luvas Algumas facas aqui E comente aí se tem alguma caixa Que você quer que eu testo É isso, então Valeu Falou Fui Tamo junto